Hora de falar de bicho mania. Estamos aqui com a Juju hoje e a gente recebe um feedback muito bacana de vocês, que vocês adoram quando eu mostro eles aqui no programa. E a Juju também é cuidada pela bicho mania e hoje o meu recadinho é um pouco diferente. Você sabia que o seu bichinho precisa ser vacinado contra a leishmaniose? Pois é, é uma doença muito séria e você pode se informar sobre ela com a bicho mania. Então veja se as vacinas dos seus bichinhos estão em dia e se informe sobre a leishmaniose. Outro recadinho hoje é que a bicho mania está com delivery, então você pode adquirir produtos da bicho mania através do sistema de delivery deles. Então não precisa faltar nada para o seu bichinho, seja ração, roupinha, medicamento, que a bicho mania entrega na sua casa. A bicho mania possui um serviço maravilhoso de estética e de saúde também, com profissionais maravilhosos e tem plantão 24 horas. A bicho mania fica na Dom Pedro II com a esquina com a Cristóvão Colombo.